Boa tarde para boa noite pessoal, a gente vai começar agora a atividade chamada batalha de pitch, na verdade o nome dessa atividade real chama-se advogado do diabo, o que isso significa que vão ter pessoas que vão vir aqui, qualquer um de vocês que quiser, não tem inscrição prévia, e vão ter um minuto para vender a ideia, projeto, você mesmo quer ser contratado por alguém, enfim, você vai ter um minuto aqui no palco, beleza, para vender a ideia de vocês, e vocês vão receber o feedback de três criaturas, vou apresentar os dois que vão sentar aqui nessas cadeirinhas, estarão julgando vocês, e também de vocês que estão aí na plateia, beleza, então é o seguinte, como é que a gente vai fazer para organizar isso aqui, eu vou rapidamente explicar um pouquinho sobre como é que você pode fazer uma apresentação melhor, como é que você pode usar esse minuto seu aqui de uma forma bacana, rapidinho para não encher o saco de ninguém, tá, e depois vocês vão poder vir aqui na frente, a gente vai transformar essa primeira fileira aqui na fila, beleza, beleza, então, o nosso amigo aqui, seu nome? Ed, nosso amigo Ed é o primeiro, já falou comigo aqui há um tempo atrás, e aqui, conforme a galera for sentando, se vocês quiserem também, aqui é a fila, beleza, então, toda essa primeira fileira vai ser a fila para falar, quem não quiser falar, não sente na primeira fila, quem quiser falar, nossa amiga Agatha é a última do momento, olha o medo, olha o medo já, pessoal, olha lá, começou o terror, o pânico, né, mas quem quiser falar aqui, vem na frente, vá sentando aqui, beleza, ok? E aí a gente faz o seguinte, o pessoal vai controlar o tempo lá, mas conforme for dando para mais pessoas virem, quem sair daqui, por exemplo, o Ed vai apresentar primeiro, aí vocês pulam, eles vêm aqui na de cima, apresentam, vocês pulam para cá, para dar tempo, né, se der tempo, para a galera poder aqui se apresentar, ok? Então, vocês que estão ouvindo que podem, ah, mas do nada eu decidi ir lá falar, você entra na fila aqui, não tem problema, tá, a gente faz essa atividade em todas as Campus Party, né, e não só aqui na Brasil, mas eu tenho feito isso, fiz em Salvador, fiz em Brasília, né, fiz em BH também, e o pessoal acaba gostando. Então, no final das contas, vocês que estão assistindo, eu conto com a ajuda de vocês, para vocês fazerem a votação também, ok? E aí, a votação é muito simples, é voto romano, tá? É tipo, bom, tipo, ideia, pô, maneiro, investiria, ou isso é uma bosta, uma droga, estou cagando e andando para isso, beleza? E aí, eu vou perguntar, né, tipo, como se fosse, tipo, se é o inferno, pá, bom ou bosta, tá? E aí, vocês votam, beleza? E aí, tem alguém com medo, alguém quer desistir aí? Não? Vai trocar? Hum, ficou com medo agora, né? Ah lá. Bom, vou falar para vocês rapidinho o que é. Bom, galera, seguinte, a ideia é que existem vários tipos de formas de você fazer um pitch, né? O que é um pitch? Ele é um discurso curtinho, para que você possa vender uma ideia ou vender um projeto para alguém com algum objetivo. Às vezes, eu quero um apoio, às vezes, eu quero um investimento, às vezes, eu quero convencer alguém a entrar no meu time. Então, depende muito do que você quiser. Cada pessoa tem um objetivo diferente. E aí, existem praticamente esses quatro tipos de pitch. O primeiro tipo de pitch é o pitch visionário. É aquela pessoa que está contando uma coisa que é uma visão dela, como é que vai ser o futuro, algo que ela está vendo que é para onde o mercado vai andar, o que vai acontecer de novidade. E aí, nesse momento, ela fala todo o seu discurso baseado nessa visão de futuro que ela tem, tentando convencer ou trazer as pessoas a apoiar ou investir, enfim, nessa visão de futuro que ela tem. Normalmente, é usado por projetos que estão começando, onde você está com a sua ideia e você quer mostrar qual o objetivo, qual a visão que você tem de futuro. Outro tipo é o pitch mais tecnológico, onde a tecnologia é o centro do que é mais divertido, ou mais interessante, ou mais diferente do seu projeto, do seu produto. Você inventou um novo jeito de usar inteligência artificial, um drone autônomo. Ah, ficou com medo. Ah lá, já trocou. Ah lá. Você inventou uma coisa diferente, uma tecnologia que é o centro do seu discurso. Então, ela que vai ser a estrela daquilo que você vai fazer no seu pitch. Um outro tipo é, normalmente, o pitch de time. É onde as pessoas envolvidas no seu projeto é que são a estrela do seu discurso. Ah, porque meu fulano aqui foi treinado na NASA, o outro foi formado em Harvard, ou o outro já teve tanta experiência nesse mercado que trabalhou em tal lugar. O seu time garante que aquela experiência, aquele projeto, aquilo que você está vendendo, é que realmente garante que aquilo vai dar certo. E, por final, é o pitch de tração. É quando você mostra os seus números, os seus resultados. Ah, eu vou mostrar pra vocês agora como eu ajudei a empresa tal a melhorar 90% do faturamento deles. É alguma coisa que você já teve de resultado e que isso chama a atenção da plateia pra você apresentar. Qual que é o problema, normalmente? É que a galera mistura tudo. O pessoal quer falar todos os pitches ao mesmo tempo. E aí nada aparece mais. Então, o ideal, quando a gente... Claro, Vini, só existe esses quatro tipos de fazer pitch. Ah, by the way, eu não me apresentei. Eu sou o Vinícius. Pode me chamar de Vini. Eu sou o curador dessa área aqui de startups e embaixador da Campus Party também. É só isso que vocês precisam saber. E aí, depois desse processo todo, a galera fala, poxa, mas eu posso apresentar de uma outra forma? Claro que pode. Mas essas são as formas mais comuns que a gente vê quando o pessoal está apresentando pitch. Ok? Não existe fórmula fechada, fórmula de sucesso fechada. Mas qual é a dica que eu posso estudar pra que vocês aqui, né? Pô, Ed, tu quebrou meu coração. A gente pensei que você fosse o primeiro, cara. Brincadeira, fica de boa. Bom, o que que eu recomendo, se vocês estão falando, por exemplo, de um projeto? Seja um negócio que vocês têm, que vocês quiserem falar. Primeira coisa, vocês têm que falar qual que é o problema que vocês resolvem. Depois, de quem que é esse problema? Quem vive isso no dia a dia? E como é que a sua solução vai ao resgate dessa galera, né? E aí, quando você falar a sua solução, vocês só vão ter um minuto pra vender aqui. O que eu costumo falar pros empreendedores é, não seja tipo igual o mouse, sabe? Sabe pitch mouse assim? Então, a pessoa vai lá clicar no cadastrar, ela vai preencher o nome, o usuário, a senha, ela vai receber um e-mail, ela vai clicar no link de confirmação. Cara, isso é um saco. Tenta ser tipo igual o pessoal do Polishop, sabe? Corta a fatia, custa R$19,90. É isso. Entrega a sua solução rápido. Explica rapidamente como você resolve aquele problema, porque no final vocês têm um minuto, né? E depois, no final, não esqueça de dizer o que você está buscando, que pode ser que na plateia esteja a solução do que você está buscando. Eu quero um apoio, eu quero alguém que me dê um abraço, eu quero dinheiro. O que você tiver aqui, e aí? O que você tiver aqui em cima, fala. Porque muita gente fala assim, ah, e é isso, e tal, 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 e é isso. Aí todo mundo broxou na plateia, porque não sabe o que você está aqui em cima para fazer, beleza? Então, quando vocês vierem aqui, procurem passar por isso, expliquem muito bem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão, onde vocês estão se metendo, que solução é essa, caso seja isso, tá? E o que vocês estão buscando no final. Ah, mas eu posso, eu vou em cima só para poder vender um projeto, uma ideia não. Pode vir se vender também, olha, eu estou formado há tanto tempo, tal lugar, não estou conseguindo emprego, alguém quer trabalhar comigo, ou estou disposto a entrar no projeto de alguém, tem a ver com isso também, você pode vir aqui, beleza? Então, para quem está chegando agora, o que a gente vai fazer aqui? As pessoas aqui nessa primeira fileira vão ter um minuto contado aqui no reloginho, para poder vender um projeto, uma ideia, enfim, tem um minuto aqui no microfone aberto na Campus Party, olha que maravilhoso, sem pagar nada por isso. Então, vocês vão poder fazer isso, e aqui a primeira fileira é a fila na ordem, ok? Então, como é que vai funcionar? Primeira coisa, depois que a galera falar, vocês vão votar, né? Que é o sim ou não, né? Beleza? Depois vocês vão receber o feedback da galera que está aqui no palco, beleza? E depois o feedback dos amiguinhos, tá? Que vão falar, né? Você fica nervoso com a imagem, né? Tá rodando, né? Eu vou deixar mais um pouquinho para vocês ficarem mais nervosos. Mais? Não? Beleza? Então, eu vou convidar aqui duas pessoas que vão ajudar vocês, que vão dar o feedback, tá? Aqui no palco. Vocês vão ter um minuto. Quando acabar o minuto dela, é que vocês não vão saber, porque não vai ter um reloginho aqui. Eu vou puxar palmas, que é tipo, é para ajudar o amiguinho aqui na cima, tipo, calar a boca, entendeu? É tipo no Oscar, quando a pessoa está falando muito, sobe a música. Então, aqui a gente bate palma, beleza? Eu vou puxar palma e vocês me ajudam, beleza? Que significa que o minuto da pessoa acabou. Eles dois que vão estar aqui no palco vão ter dois minutos para dar feedback. Quando acabar o tempo deles também, eu também vou puxar palma, porque, né? Não tem... Só porque estar aqui no palco dando feedback é melhor que os outros. Nada a ver, não. Beleza? Vai ter só dois minutos também. Ok? Combinado? Então, deixa eu chamar aqui o Emanuel e a Ana, que vão dar o feedback para o pessoal, que são pessoas que já estão envolvidas com esse mundo de startup, essa inovação, tecnologia. Palmas para os nossos amigos! Muito bem! Ana, se apresenta. Você tem um minuto para se apresentar aqui também, ó. Vou cortar o seu tempo. Um minuto para você falar de você, Ana. Manda ver. Meu nome é Ana Raquel, eu sou cofundadora da Nexatlas, que é uma plataforma para planejamento de voo e navegação aérea focada em pilotos da aviação geral. Nós fomos acelerados pelo CID em Minas Gerais, depois pelo startup Chile em Santiago, onde a gente ficou em terceiro lugar. A gente também fez uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente recadou 94 mil reais e passamos por um curso de empreendedorismo e inovação em Stanford. Agora eu estou ajudando a coordenar um curso de pré-aceleração de hardware, o Lab 001, em Itajubá, no Centro de Empreendedorismo. 30 segundos! Fantástica! Perceberam, né? É essa a vibe, ok? Pode sentar lá para tomar o seu lugar. Ana, muito obrigado. E agora, manda aí, Manu, fala aí de você. Um minuto. Ok. Tudo bom, pessoal? Então, eu sou Emmanuel Xavier, eu sou professor primeiro do Instituto Federal, mas sou sócio também da Creative Pack, que é um hub de inovação que liga os atores de todo o sistema nacional de inovação. Sou também agente do Inovativa Brasil, vocês devem conhecer. Consultor associado da Baita Aceleradora e também CTO de uma startup, uma edutec, chamada MEG, que trabalha com treinamentos para concurso de altíssimo nível na área do direito, para juízes, promotores. O MEG começou há cerca de três anos, dois anos e um pouco, e nós já temos mais de mil aprovados, mil juízes aprovados nos nossos concursos. Chegamos a ter níveis de aprovação de 94% e hoje já estamos com espaços físicos em mais de quatro estados. Tá bom? Era isso. Valeu! gastou mais tempo, faltou dez segundos para ele, quase. Beleza? Então, vem aqui nosso amigo, fica aqui desse ladinho. Sobe aqui. Beleza? Lembrando, quem quiser vir aqui em cima, como o nosso amigo vai apresentar aqui, a primeira fila aqui é a ordem para a galera se apresentar. ó, já ficou com medo ali, olha lá. Beleza? E aí, pessoal, vai chegando para lá, ó, para a gente poder dar espaço para quem quiser aqui, porque vai ser o tempo que me derem aqui, não sei. A gente vai ficando aqui, vai falando. E vocês, lembrando, me ajudem na votação. Ok? Qual o seu nome? William. William, você entendeu a parada, né? Você tem um minuto para impressionar essa galera. Beleza? Eles dois, eles vão te julgar, mas assim, no final, a gente não tem prêmio, né? Então, assim, você tenta, você vai lá. Beleza? Beleza. Ok? Manda ver um minuto para você. Boa tarde, galera. Quem que ouve podcast aqui? Eu sou um cara que consumo muito podcast também. Ontem eu estava numa palestra sobre podcast aqui. Ontem, eu acho. E aí, o maior problema que eu consegui captar dessa palestra que o pessoal estava falando, que é uma mídia que está cada vez mais na moda aí, vamos dizer assim, o problema é que não está surgindo tantas pessoas assim para essa área. Por quê? As pessoas não conseguem, tem muito trabalho para acessar essa mídia, tem que acessar o site do cara, ela precisa, para baixar o conteúdo, para baixar o agregador, para comentar, o caso ela precisa entrar no site do cara, comentar, mandar um e-mail, e isso acaba dificultando essa mídia aí. E o que eu tive a ideia, então? Por que a gente não tem uma plataforma, como o YouTube hoje é para vídeos, para podcast? Onde qualquer pessoa pode ir lá, se inscrever, abrir, fazer o seu login, compartilhar o podcast, acessar o podcast que quiser, assinar lá o seu canal de podcast, dar like, dar dislike, comentar, ter uma interação com outras pessoas que gostam de podcast também, e descobrir outros novos podcasts. Então, isso facilitaria tudo. Dois minutos para vocês darem feedback. Só uma dica. Normalmente, quando a gente recebe feedback em coisas assim, o feedback para a pessoa que está ouvindo é silencioso, beleza? Só os candidatos aqui falam. Não tem réplica, tréplica, sabe? Igual a debate político, não. Vocês detonam aqui e depois a gente fala com a galera, beleza? Segura o microfone para me ajudar mais alto. Beleza. Graças a Deus, que é só entre eu e eles aqui. Legal, William. Olha, eu gostei da sua ideia. Bem, não sei se já não existe algo semelhante, acho que já vi em algum lugar, não sei. Acho que faltou um pouquinho a gente entender como você ia tornar isso viável, né? Às vezes a gente avalia o negócio em três pilares aí. O negócio é desejável para os clientes? Acredito que sim, no teu caso. Ele é tecnologicamente factível? Também não vejo nenhuma dificuldade tecnológica de ser implementada. Mas talvez, será que ele é viável? Então, não deu para eu avaliar essa parte? Você não deixou claro se isso ia ser livre, gratuito, freemium, ia começar free, depois eu ia cobrar por isso. Mas gostei da ideia. Eu acho que eu seria um usuário da tua plataforma. Não tem nome ainda pelo que eu percebi, tá bom? Mas gostei do pitch, gostei. Você começou meio que um storytelling, falando um pouquinho do que você viveu e tal. Isso meio que cria conexão com a plateia, a galera fica ligada. Gostei, tá bom? Acho que faltou essa parte para a gente poder ser mais efetivo aqui na análise, tá bom? Legal. Valeu. William, eu também gostei da forma como você apresentou, de como você começou. Algumas plataformas já disponibilizam podcasts, inclusive o Deezer faz isso, um concorrente direto do Spotify. E por causa disso, ele consegue te sugerir podcasts que são parecidos com o que você gosta, mas não tem essa questão da interação que você falou. E como o público de podcast, ele acaba sendo muito lixado, então a galera que gosta de podcast RPG, ela vai querer conversar uma com a outra. Existe uma possibilidade de estar nesse mercado. Mas como o Emmanuel falou, eu não sei te dizer o valor que isso tem agora, como você poderia monetizar. Então, você teria que pesquisar, teria que fazer uma validação para entender como você pode gerar renda com isso. Mas a ideia é legal, da próxima você fala o que você precisa para começar e manda bala. Valeu, valeu. Agora é a hora que vocês interagem aqui com o nosso amiguinho. Beleza? Quem acha que a ideia... Cara, se você tem dinheiro agora, você tem um checão de um milhão no teu bolso. Beleza? Com esse mindset é que você tem que votar. Ok? Fica aqui, joga aqui comigo. Fica um abraço. Tá? Beleza? Quem acha que, cara, gostei da ideia e investiria? Quem é... Não. Não. Não, porque o resto está cagando e andando. Quem não votou, não está ligando. Entendeu? Nem se interessa. Nem ouviu o que eu falei. Beleza? Então, obrigado para o nosso amigo aqui. Palmas para ele. Corajoso primeiro aqui. E o bagulho está despertando lá do outro lado. Calma aí. Vamos lá, nossa... Amiga aqui pode subir. Hã? Ah! Para mim, você estava só filmando outro amiguinho. Qual é o seu nome? Júlio. Júlio. Olha, você percebeu que a galera já é difícil, né? Tem gente que votou, tem gente que cagou. Você vai ter que pressionar essa galera aqui e passar por esse crivo aqui. Beleza? É tipo Shark Tank quase, né? Só que sem dinheiro, sem nada. Você só apresenta. Beleza? Manda ver. Um minuto para você. Obrigado. Valendo. Bom, pessoal. Quem aqui já teve dificuldade para tomar uma decisão de como escolher uma escola? Seja para o seu filho na pré-escola, para você no ensino médio, na faculdade, pós-graduação. Eu vou fazer um ensino hoje no mundo. Vou escolher entre o MIT ou vou estudar em Harvard. É muito difícil comparar. Eu não sei comparar por método de ensino, eu não sei comparar por distância da minha casa, eu não sei comparar pela qualidade dos professores que estão ali. Essas informações fundamentais estão extremamente analógicas. Nós, da Educa-se, temos uma solução para isso. Conseguir fazer com que você consiga comparar a partir do seu critério de ensino. Algumas pessoas preferem método, outras pessoas preferem comodidade, algumas pessoas têm questões de valores para escolher onde estudar. Esse modelo de Educa-se estaria para as instituições de ensino uma visão interessante. O que as pessoas querem aprender? Hoje o mundo gira de maneira tão de feedback que as escolas têm dificuldade de saber o que as pessoas querem aprender e elas, então, precisariam ter melhores informações sobre isso. A gente aproximaria quem tem o que ensinar com quem tem o que aprender. É isso. Qual que é o seu nome? Júlio. Júlio. Essa é uma ideia que eu sei que é legal. Não tenho filhos, mas eu já vi muita gente, principalmente em São Paulo, que tem dificuldade para escolher a escola. E são vários os critérios, as variáveis para escolher. Não só isso, mas condição financeira e várias outras coisas, se é full time ou não. Eu sou de uma cidade menor, onde é muito mais baseado na localização do que em outras variáveis. Você não falou sobre o seu modelo de negócio, então eu não sei como você faz dinheiro com isso. Acaba que você fica nichado nas escolas particulares, eu imagino, para poder tirar dinheiro disso. Senão, para escolher a escola pública também. Então, eu fiquei bem em dúvida de como você consegue monetizar isso, mas a ideia parece interessante. Eu gostaria de ter tido mais tempo para entender melhor. Então, Júlio, é Educa-se o nome? Educa-se. É, assim, você está atuando no mercado. É o mercado. Obrigado. É um mercado enorme, então, assim, a oportunidade é enorme. Eu percebo que, embora seja enorme, você vai ter que atuar um pouco nichado, que é só para o ensino público. Onde você tem essa possibilidade de, principalmente, de escolher esses critérios e tal. Não ficou claro o modelo de negócio, como a Ana falou, e aí dificulta a nossa análise, né? Dificulta um pouquinho a análise, mas eu gostei da maneira que você se portou no pitch. Bem agressivo, né? Questionando o público. Se fosse um investidor, tu faria ele pensar, tu deixava ele bem conectado contigo. Isso é legal. E também não ficou claro que você está buscando aqui. Ah, eu estou buscando um parceiro, eu já tenho isso. O meu modelo funciona assim, mas falta isso que eu estou procurando aqui. Tá bom? Mas gostei, parabéns. Agora é a hora que eles decidem. E aí, galera? Os investidores aí. Quem gostou? Quem achou uma bosta? Ó, sinceros. Gostei deles ali. Viu? Muito bom, Guilherme. Valeu. Parabéns pela coragem. Vamos continuando aqui. A fila está se formando aqui. Não sei quantos vai dar tempo, né? Mas aproveita. Vambora. Opa, precisa de ajuda? Seu nome? Agatha. Manda ver, Agatha. Você tem um minuto. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Agatha do Easy Diarista. O Easy Diarista, ele surgiu quando nós identificamos a dificuldade que alguns ambientes comerciais tinham em encontrar uma parceira selecionada e qualificada para prestar serviços de faxina. Então, a partir disso, nós desenvolvemos um sistema onde o cliente entra na nossa plataforma, ele solicita a faxina, nós encontramos, encaminhamos a parceira, enviamos para o cliente no dia e hora marcada. A nossa forma de rentabilidade é 20% em cima do valor de cada faxina e nós estamos aqui hoje na Campus Party para que a gente consiga aumentar a quantidade de clientes para que assim a gente possa expandir para todas as principais capitais do país. É isso. Agatha, eu já vi alguns modelos de negócios parecidos. Inclusive, aqui em São Paulo tinha um que era a Blumba, mas era focado em casas. E eu vi que eles tiveram vários problemas. Eles tinham até parceria com a Casa Bombril, se eu não me engano. E eles tinham muitos problemas porque você está lidando com uma ponta, então, às vezes, a menina não fazia o serviço direito. Ou, às vezes, ela tinha que lidar com alguém que estava contratando, que era complicado. Então, é sempre difícil você controlar isso porque já está ali fora do seu escopo, mas recai sobre você. É um modelo, sim, que existe necessidade, a gente sabe. Eu imagino que para vocês seja um pouco mais fácil o fato de ser comercial. Porque aí você está lidando com algum profissionalismo a mais ali. Não tem gente, normalmente, que vai querer abusar, que nem acontece nas casas. E você também tem um maior valor. Porque o que acontece quando você está para casas é que você está querendo cobrar uma taxa em cima de uma diária que já é muito pequena. Então, não é vantagem. É quase escravizar o trabalho das diaristas. Então, vocês vão ter problemas nessas pontas. Eu imagino que já tenham, se já estão rodando. Mas vocês estão no nicho um pouco melhor do que as outras concorrentes que eu já vi. Obrigada. Tudo bom, Agatha? Então... Deve ser o relógio. Então, Agatha. Gosta mais de mim. Bem legal a ideia. Como ela falou, não é original. Eu conheço a Dona Rita, por exemplo, que é uma startup exatamente nesse segmento. Tá bom? Você tem que se preocupar em trabalhar em duas pontas aí. Você tem que trabalhar tanto para ter o prestador de serviço diarista na plataforma, como também o tomador, que é o cliente. Se você deixar uma dessas pontas aí vulnerável, com poucos usuários, você tem dificuldade de vender isso com o marketplace. E eu também me preocupo com questões trabalhistas. Tem que estudar um pouquinho isso, tá bom? Legalidade, questões CLT. Porque uma vez que se repete isso, pode caracterizar vínculo empregatista, algo assim. Tá bom? E aí, quem botaria dinheiro, quem quer ser cliente, quem quer ajudar esse diarista? Você não vale que você é do negócio. Vai lá, palhaçada. E quem... Hum, esse negócio aí, ó... Hum, caguei. Só, não. E quem tá cagando e andando mesmo, tipo, não quer nem votar? Um monte de gente. Tá bom, mas... Tá com boa galera que gostou de você, viu? Palmas pra nossa amiga. Chega mais. E anda a fila. Entendeu o esquema, né? Vocês estão capturando as dicas que eles estão dando? Falar do modelo de negócio, pá... Estão fazendo as minhas perguntinhas. Aproveita pra melhorar. Seu nome? Márcio Fusoli. Um minuto, mano. Boa noite, pessoal. É o seguinte. Diariamente, milhões de pessoas estão fazendo algum tipo de percurso. São em constante movimento. Seja trabalho, seja um percurso doméstico, dentro da própria cidade, como São Paulo é muito grande. Pessoas trabalham do outro lado da cidade. Por que não aproveitar essa pessoa que ela já tem um gasto de energia pra poder fazer a entrega de uma pequena encomenda? Seja um documento que você esqueceu na casa de algum amigo e que precise de alguém pra poder levar isso aí pra você. Hoje, uma alternativa que a gente tem é trabalhar com o Correios, que é uma estatal que todo mundo sabe como anda hoje, né? Ou colocar numa transportadora. Há duas semanas, eu lancei uma plataforma chamada Logpop, onde ela conecta as pessoas que estão fazendo esse trajeto e pessoas que querem emitir algum tipo de mercadoria. A minha monetização é uma taxa de corretagem em cima desse pagamento. Também será uma forma futura, será seguro. Não sei. Perdão, pessoal. Não consegui desenvolver. Márcio, eu já vi também algumas pessoas tentando isso e eu vou te falar os problemas que elas acharam. Primeiro, que às vezes a pessoa tinha que se deslocar pra ir até algum lugar buscar isso que teria que ser entregue. Tanto a pessoa que quer entregar ou a pessoa que vai levar. E isso é um transtorno que quem tá fazendo transporte cotidiano não tá muitas vezes disposto a fazer. Pô, já tô indo pro meu trabalho, já vou gastar 15 minutos, eu não vou desviar minha rota pra pegar a encomenda. Então, normalmente a pessoa vai e paga uma autoboy e o cara vai fazer só isso, tá? Outra coisa também é que às vezes você quer entregar um documento e fica difícil você ter controle se a encomenda vai ser entregue certinha, se a pessoa não vai estar transportando alguma coisa que ela não poderia ou não deveria. E existem algumas regulamentações pelo correio e empresa de transportadora que você precisa verificar se você não tá pisando nisso. E é um mercado difícil de brigar, porque é uma galera que já monopoliza bastante ali. Então, eu já vi umas duas ou três tentando isso e barraram nesses problemas, tá? Então, eu gosto muito assim da essência, economia colaborativa, né? Acho bem legal, mas eu concordo com a Ana nessas dificuldades que você vai ter de implementar, também por questões de segurança. Será que o que você tá levando ali, é legal levar aquilo? Será que não é uma coisa ilegal que você tá conduzindo? Então, tem essas questões e principalmente porque ela falou de logística, às vezes o cara já tá indo naquele trajeto, provavelmente, por ser colaborativo, o custo é mais baixo do que uma entrega comum e justamente por isso ele pode não valer a pena pra ele desviar um pouquinho da rota, seja pra buscar ou pra entregar. Então, se você conseguir ultrapassar essas barreiras, eu acho que você pode ter sucesso, mas vai precisar de um pouco de empenho aí, tá legal? Valeu Beleza Vamos lá Então, palmas, claro, pode dar pra mim, não tem problema nenhum Pode apoiar, pode abraçar, pode mandar beijo, com vontade E aí, galera, quem achou legal, que vestiria, gostou? Braço pra cima Yes Quem? Sai daí Ok? E o resto tá cagando e andando mesmo, como sempre, obrigado Beleza? Pode dar mesmo Obrigado, querido Palmas pra ele Corajosos que estão vindo aqui em cima apresentar suas ideias Manda a fila Manda ver aqui em cima, vamos ver Vou voltar lá Um minuto que você tem com seu nome André Fala no microfone Meu nome é André Vou botar o... O André pediu a dica pra botar o roteirinho aqui Vou deixar aqui pra facilitar pra ele Beleza? Um minuto Manda ver Meu nome é André Eu sou designer gráfico, estudante de arquitetura E o meu problema vem do meu estudo Como estudante de arquitetura Eu vejo muito pouco o mercado de trabalho pra o recém-formado E a minha ideia de startup é um marketplace de projetos de arquitetura A gente vai pegar de primeiro os projetos de TCC Que já são projetos de arquitetura pronto pra ser vendidos Mas que ficam esquecidos nas universidades e disponibilizar pro povo A gente vai pro mercado A gente vai resolver dois problemas básicos O arquiteto que não entra no mercado E de muitas cidades no Brasil que não tem acesso à arquitetura A monetização A retenção de uma parcela De uma porcentagem do valor do projeto E também Venda de espaço pra divulgação de projetos Dentro da plataforma Já tô trabalhando com essa ideia Junto com o Sebrailac Abós E o meu objetivo aqui é, quem sabe, algum desenvolvedor Legal, André A gente teve alguns probleminhas no pitch, né? Um pouco, uma dificuldade da fluidez aí, tá? Agora falando da ideia Muito legal a ideia Eu acho que ela Ela acaba atendendo a dores bem específicos de dois públicos Aquela pessoa que quer um projeto de arquitetura E geralmente é algo caro Ele acaba abrindo mão pra economizar isso Você ia conseguir isso a baixo custo, acredito E também empregabilidade Pra aqueles que estão saindo do mercado de trabalho agora Gostei da ideia É uma espécie de marketplace Você monetiza o seu negócio Com uma taxa, um percentual Ou seja, eu acredito que é bem factível Desejável pros dois públicos aí Pras duas pontas da cadeia E como você falou Já tá construindo isso, né? Então, parabéns Melhora só o pitch, tá bom? Olha mais pra plateia Tenta focar Criar aquela comunicação Aquele contato, conexão Pra convencer eles Legal? André André André, eu vejo aí que você tocou em um ponto muito interessante É aquele famoso Mas pra eu entrar no mercado eu preciso ter experiência Mas pra eu ser estagiário eu tenho que ter experiência também Então, eu gosto bastante dessas coisas Que fazem a conexão universidade e mercado de trabalho Eu imagino que você pode conseguir uma atração muito maior Se você tentar se posicionar como o pirrência da arquitetura Então, que seja um espaço de portfólio pra arquitetos Pra garantir que eles fiquem não só nesse momento que ele acabou de formar Mas que ele comece a colocar os projetos dele ali E consiga contratações por ali a longo prazo, tá? Realmente, mostra mais paixão no seu pitch Sua ideia é legal Você tem o... Essa pegada de querer ajudar é bacana Então, se você for paixão na hora que você tá explicando Você convence as pessoas E eu acho que é isso Eu gostei bastante da ideia Obrigado E ele precisa de desenvolvedor, galera Vamos à votação Mesmo que o nosso amigo ficou nervoso Não é fácil realmente apresentar, né? Daqui na frente todo mundo tá gravando, viu? Depois você vai poder ver no YouTube Beleza? Quem gostou, quer apoiar Vai dar um apoio pro nosso amigo aí Levanta o braço aí Pá Quem que achou que, pô, mano Esse cara tá pirando Nada a ver Só uma amiga sincera E o resto tá cagando e andando, né? Que é uma prática aqui da nossa galera Beleza? Obrigado, querido Palmas pra ele que teve coragem de vir aqui em cima Bom A fila tá aumentando Mas não sei se a gente vai dar tempo pra falar pra todo mundo, né? Vem aqui, vambora Ó, tem 15 minutos só pra terminar Ó, vou diminuir o tempo de vocês Pra um minuto só de feedback Pra ver se a gente coloca mais gente, beleza? Seu nome? Regis Ah, Regis Regis, né? Ed Um minuto Me chamo Regis Eu tô desenvolvendo um aplicativo chamado MacLarens O MacLarens é um aplicativo voltado pra grupos de pessoas Eventos e pessoas que têm o mesmo interesse Por exemplo, tu tem interesse em festas Só vai ver pessoas que gostam desse tipo de De interesse em festas Tu tem interesse mais na tua vida profissional Então tu vai ver O teu aplicativo vai ser todo voltado pra profissionalismo A ideia é que tu consiga fazer amizades De acordo com esses interesses Tu não vai conseguir Tipo, interagir com mil pessoas Na plataforma como no Facebook Instagram, por exemplo Tu vai poder fazer quatro grupos de 15 pessoas no máximo Pra te poder conversar E realmente ter uma relação com aquela pessoa Eu não quero que tu Por exemplo, no WhatsApp Tu tem grupo de 150 pessoas E aquela enjurrada de mensagens E tu não conhece, tipo, ninguém Porque é muita pessoa falando Eu quero que tu conheça a Joaninha Ou a Mariazinha E que tu realmente consiga fazer um networking Com essa pessoa de acordo com o teu interesse O Regis Existem algumas coisas Que tentam ir pra esse lado Tem um que é bem famosinho Um colega nosso Be Your Coffee Que ele alinha as pessoas Por interesse Pra sair e tomar uma cerveja Ou um café Em alguns lugares Tem parceria com o Coor Que já estão em outros países Então eles estão avançando bem E o Elo Que foi lançado pelo mesmo cara Que lançou o Orkut Ele tem essa pegada Que você escolhe Sei lá Eu gosto de caminhar E eu gosto de tecnologia E eu vou conviver só com pessoas Que gostam das mesmas coisas É difícil entrar nesse mercado Hoje em dia Porque ele tá bem saturado Tá? Mais tempo Cara, eu ia te falar justamente do Elo A Ana já falou maravilhosamente bem É um pouquinho difícil esse mercado Porque assim Você perceber Pode ter um grupo bem inchado No Facebook Que faz praticamente isso Grupo fechado Entendeu? Além de você concorrer com caras Que fazem exatamente a mesma coisa Você vai concorrer também Com grandes cases Que também já fazem isso De alguma forma De maneira simples Então eu tô falando do mercado Tá bom? Na próxima E um minuto também E aí galera Quem achou legal Quer apoiar o projeto Do nosso amigo Quer voltar aqui Curtir? Quem? Não, não Tem alguém O resto tá vivo Tá? Puxando atenção Beleza Obrigado, querido Vamos com o nosso amigo Regis Não, Ed Que vai apresentar Regis e não Ed É isso que eu falei Beleza Seu nome? Ricardo Ricardo, você tem um minuto Manda ver Sai vendendo Ano passado 4 milhões e 700 mil pessoas Fizeram redação do Enem Durante um ano Eles se prepararam Tiveram que fazer E refazer as redações Eles contavam Com algum professor Pra corrigir a redação E dar o retorno Pra eles Poderem melhorar o desempenho E isso é uma limitação Bastante grande Qual é a minha ideia? Fazer um aplicativo Que corrija automaticamente A redação do aluno Então ele vai poder fazer Essa redação Quantas vezes ele quiser E vai ter o retorno Na hora que ele quiser Eu já corrigi o Enem Por vários anos Sou professor universitário Ser o caminho das pedras Acho que tem alguns atalhos Interessantes Que pode fazer Esse um programa bem leve E bem viável Como monetizar isso Dá pra fazer uma versão free De 10 redações Depois quem quiser mais Paga plano Mensalidade Ou por redações E daí por diante Então acho que é uma ideia Inovadora O aplicativo não existe ainda Estou buscando justamente Retorno Informação Investimento Pra formar uma equipe Pra gente poder formar Um banco de dados Ter um programador Ter alguém que faça Com marketing E que a gente possa inovar E ajudar as pessoas Obrigado Ricardo, legal O mercado enorme Foi legal Você começou Defendendo o mercado Olha A oportunidade É isso tudo Muito bom Gostei da maneira De monetizar Porque você acaba Pegando a pessoa Pra testar Pra consumir E quando ela se torna Dependente daquilo Gosta tanto Ela vai começar Realmente a ter que pagar Por aquilo Você é um cara Que está dentro da área Dentro desse mercado Tem conhecimento sobre isso Já fez essa correção Então Tem muito fit Com o que tu faz Eu tenho algumas dúvidas Tecnológicas Sobre isso Talvez seja difícil Tem que ter uma IA Por trás Pra tentar fazer isso Coloca mais paixão No pitch Na hora de defender Paixão E aí convence Quem está ali Você mostrou Número Mostrou mercado Isso é bem legal Já mostra que você Pelo menos sabe Do que você está falando Você está no mercado Bacana Eu tenho muitas dúvidas Sobre a viabilidade Tecnológica disso Só recentemente Começaram a usar Computadores Pra poder criar Textos Que humanos Não conseguiam distinguir Mas daí A corrigir textos Eu ainda não sei Se é possível Tira a mão do bolso Ricardo É solto Tranquilo E aí Quem curtiu Olha Todo mundo quer passar No vestibular Quem Sem negócio de vestibular Não quero estudar Caguei Tá E o resto Ok Beleza Obrigado querido Obrigado Vamos que a gente Só tem mais 10 minutinhos Pra acabar aqui Seu nome Igor Mandar Vem 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 Boa tarde Pessoal Pessoal Com certeza Vocês sabem A pressão Que é estudar Pra uma prova De vestibular O concurso E muitas dicas São dadas Uma delas É estudar Pra provas Anteriores Mas isso Só dá certo Em vestibulares Tradicionais E um dado Importante Pessoal 8 milhões De estudantes Estão se preparando Pro vestibular Só que Pra 3 milhões De ingressantes Esse é o dado Do último censo Desses 3 milhões Pessoal 83% Ingressam Em vestibulares Tradicionais Ou seja Particular E estadual Mas o preço público Pessoal Não tem nenhuma Plataforma Que auxilie eles Porque tudo é ENEM Então a ideia Do SimulaVest É essa É proporcionar Pro aluno Uma ferramenta Que vai Otimizar Todos os processos De estudos E dar o acompanhamento Pra ele Que não quer nem Atire ali Pra outra forma De estudo Hoje A gente é uma empresa Atuante no Ceará Saímos de 2017 Com um público De 500 alunos E hoje Temos já 43.500 Por quê? B2C B2B B2G B2C Cada um De vocês Pode ter o aplicativo Na mão B2B Negocinho Com cada um Dos cursinhos E com o governo Cartas convites Obrigado 43.500 Sem pagar Mas Não A gente Negoceu Com o Estado Agora Bom Legal que você Tá tirando Pra todo lado Eu te falaria Pra tentar Focar em um Desses Porque por exemplo A Nexatras Muito tempo Teve tração Mas isso Não quer dizer Que a sua empresa Tá se mantendo Um ano Pra cada Então Foca em um Pra fazer isso Acontecer O mercado é bom Existem muitas Outras plataformas Na mesma área Tenta mostrar O seu diferencial No próximo pitch Beleza Obrigado Cara Eu concordo com a Ana Eu acho que o mercado é legal Mas faltou aquele molho secreto Sabe Aquilo que só você faz Não ficou muito claro Alguma coisa Queria te colocar Em uma posição diferente Então eu vejo poucas barreiras Pra impedir que alguém Rapidamente Faça o que você faz Tá bom É simula a veste Né Eu gostei que você falou do mercado O pitch foi bem defendido Com presença Com boa entonação Com fluidez Falando do mercado Da oportunidade Gostei disso Mas melhora Esses aspectos Que a gente discutiu É o tempo Obrigado Valeu Quem curtiu Quem investiria Quem Cagou Odiou Não quero Vai a merda Ok É isso aí amigo A galera Difícil Chega mais palmas Pro nosso amigo Que veio aqui pro palco Falar Seu nome Olha Esse aqui Vem com coisas Que isso hein Você tem um minuto Qual é o seu nome Ítalo Um minuto Pra você vender Manda ver Boa tarde Meu nome é Ítalo E eu faço parte Da startup Puri Que desenvolve Tecnologias Para o monitoramento Da qualidade da água Nosso primeiro produto Esse escuro Ele é uma Adequação De outro equipamento De outro startup Que faz O tratamento Da água Com radiação solar Nosso equipamento Consegue calcular Baseado em radiação Vem e temperatura Quanto tempo Essa água Precisa estar lá Pra ficar tratada O segundo produto É mais genérico É uma boia Pra diferentes aplicações Hospitais Indústrias Clínicas de hemodiálise E até mesmo piscinas Mede parâmetros Diferentes Pra cada aplicação Com isso A gente Em vez de um profissional Tá indo lá Fazer uma medição Todos os dias Ou uma vez Por turno A gente consegue Mandar tudo isso Pra internet Enfim Por real Então O modelo de negócio É comprar a BOE Inicialmente E pagar uma mensalidade Pra poder manter O sistema Tem mais tempo? Tem mais? Fala Tá Obrigado Legal Esse momento De sustentabilidade É muito legal Falar sobre isso Gostei Algo tecnológico Bem bacana Acho que faltou Falar um pouquinho Sobre custo Assim Como se fosse Pro investidor Será que ele ia entender Qual o custo? Qual o ticket médio? Qual a margem de lucro? Vale a pena? É viável? Qual o meu payback? Se eu investir agora Quantos eu vou ter que comprar? Em quanto tempo eu vou retornar? Falta isso Pra você convencer Tá Mas gostei Legal Bem acabado Bem envelopado O produto Tá bom? Como o Manuel falou Tá num time muito bom Tem muitas iniciativas Buscando agora Startups nessa área Eu gostei muito Da parte hardware Que é a minha área Eu gosto bastante De observar Tá bonitinho Tá bem feito Também senti falta De entender Você falando Por que alguém Deveria pegar Alguém deveria comprar O seu produto Me procura depois Que eu tenho umas coisas Pra passar pra você De oportunidades Quem curtiu? Quem quer a Puri Pra sua vida? Ó Você é da turma, né? Quem vai embora Sai do palco Comendo Um só ali Cuidado aí Beleza? Obrigado Palmas pro nosso amigo aqui Que veio apresentar O produto dele Olha Pelo nosso tempo, galera Eu acho que eles vão ser Os últimos Que a gente só tem Mais quatro minutos Essa atividade Lá Lá em Minas A gente teve duas horas Então, cara Tinha gente falando pra caraca Hoje a gente só teve Quarenta e cinco minutos E ainda tem eu falando Enchendo o saco com vocês Entendeu? Ai, dupla agora Olha Um minuto pra vocês, hein? Mas é um minuto só Sim Olá, pessoal Eu sou a Bruna Vilela Eu sou professora de arte Oi, eu sou o ProTerra Professor de Física E juntos Nós fundamos o Duvidando O Duvidando É o primeiro material Didático Audiovisual Totalmente gratuito Com acessibilidade Em três níveis Acessibilidade de tempo Porque todas as nossas aulas São curtas Acessibilidade Porque ele é gratuito Em termos de grana E acessibilidade Em termos de linguagem Porque nós temos libras Nós somos o primeiro canal A ter libras Além disso Nós temos integração de conteúdo Todas as matérias Que conversam entre si Bom, a gente acaba Cobrindo o Enem com isso, né? Nossa equipe hoje Tem 25 pessoas Entre os intérpretes Professores E a parte técnica E a nossa proposta é Não vender vídeos Todo mundo faz isso A gente vai vender Organização de estudos A gente vai pegar esse aluno E cuidar desse aluno Pelo tempo que ele precisar Se é que ele quer um vestibular Se é que ele quer estudar Para a prova Ou enfim Qualquer outra finalidade É isso? Estão Duvidando? Está lá aberto Para todo mundo Beleza? Valeu Então galera Particularmente assim Quando falou da acessibilidade Já me ganhou Eu gostei do modelo Que vocês apresentaram Eu não sei Quanto seria o ticket Para poder fazer Esse acompanhamento Teria meio que um coach Desses alunos Eu não sei A escalabilidade disso também Mas a minha dica Para vocês É que vocês dêem uma olhada Com a galera da Cigna É uma startup Que foi acelerada Comigo no Chile E eu acho que Como vocês estão Com a galera Até ensino médio Pelo que vocês falaram E eles estão Para profissionalizante Vocês tem um pitch Muito legal Para trabalhar juntos Parabéns Valeu É para qualquer público Não necessariamente O surdo Desculpa Legal Gostei Gostei do pitch Acho que vocês treinaram Ficou bem legal Tá bom Na verdade Vocês usam o canal Do YouTube Para ter audiência Eu acredito E assim com essas pessoas Terem contato Primeiro contato O estágio 1 E aí avançar Para a contratação Eu também queria recomendar Que vocês procurassem O Arnaldo Bruno do Médio Porque ele consegue escalar Mesmo nesse formato De organização de estudos Valeu gente Obrigado E aí galera Quem curtiu o pessoal aqui? Olha Acho que foi a galera Que o pessoal mais curtiu Quem Esse canal de YouTube Sai fora Vamos falar Viu? Hater verdadeiro Gostei Tem que ter Falamos para os nossos amigos Muito obrigado E você vai ser O próximo a fechar aqui agora Encerrar com chave de ouro Porque nós não temos mais tempo Então você vai ter que ser Com o melhor voto De todo mundo Pressão pouca Para você Seu nome? Sai Bom Boa noite a todos Hoje o que eu vim apresentar É uma proposta Para o ensino educacional Uma atividade Uma Escarnação importante É Três a cada quatro Pessoas que estudam E sistema EAD Dizem que a sua formação Profissional E secundária Foi uma das piores Segundo a pesquisa Do Antônio Novo Esse mesmo estudante Ele faz a proposta Da sala de aula divertida Que proporciona Que o aluno Se torne O professor A partir do momento Que ele se torna Se torna independente E tem mais liberdade Dentro da sala de aula A minha proposta É que Com a sala de aula divertida E o sistema EAD Tem mais lucro E mais acessibilidade Para todos os estudantes Em geral Como Como Libras Audiovisual E diversas outras áreas A proposta De volta ao mercado É o lucro Que a própria escola Pode oferecer Como é seu nome? Caio Caio Eu não entendi muito bem Cara Mas É na área educacional Entendi que é a sala De estudo investido O cara vai Primeiro receber conteúdo Depois vai para aquele momento Ali Ele ganha mais liberdade Legal E de tirar Total atolumento do professor Legal Legal É AD Coisas interessantes Eu acho assim É o momento disso hoje É sala invertida É uma coisa bem voga Gostei Acho que teu pitch Pode melhorar Na tua postura Postura Ficar um pouquinho mais parado Conseguir mais atenção Você acaba se movimentando muito Ele fica mais ligado No teu corpo Do que no que você está falando Tá bom? Dá para melhorar Faltou algumas coisas Em caso de tempo Eu te entendo Mas foi bom A mesma coisa Trabalha mais nos conceitos básicos Da sua ideia Que aí Se você chega aqui Consegue passar ela fácil Ficou um pouco confuso Tem muito problema No ensino EAD Que as pessoas tentam solucionar Para a galera conseguir se regrar Então Mostra melhor Como você quer fazer isso Porque é espaço Para trabalhar com isso tem Nosso último amigo aqui Desculpa A gente não tem mais tempo A pessoa começa a se divertir Se empolgar Mas tem outras pessoas Para tomar o palco Daqui a pouquinho Então Quem curtiu a ideia Do nosso amigo Levanta a mão Quem Isso aí Cara Não entendi Não curti E o resto da galera Tipo Nem preste atenção Então É isso Pessoal Muito obrigado Pela presença de todos Desculpa Pessoal A gente não vai ter mais tempo Obrigado pela participação de vocês Obrigado Emanuel Obrigado Ana Segue a Campos Party E se vocês viram algum projeto Que vocês acharam legal Procurem as pessoas aí Apoiem E bom evento para vocês Obrigado Obrigado